Nesse vídeo eu vou te dar duas dicas para você que está com o intestino solto. Tem muita gente que tem problema com o intestino preso, mas tem muita gente também que tem problema com o intestino solto, ou seja, tem diarreias frequentemente. O que você pode estar utilizando para você melhorar essa questão ligada à diarreia? Duas coisas você vai fazer que vai te ajudar. A primeira delas é uma fruta muito conhecida nossa, talvez você tenha até aí no seu quintal, é a goiaba. Isso mesmo, a goiaba ajuda você que tem problema com o intestino solto. Você pode comer a fruta não madura, você vai comer ela meio que verde. Agora, o procedimento mais simples de você fazer é você pegar folhas da goiabeira e fazer chá. Você vai fazer o chá das folhas da goiaba, tá? Como é que faz um chá? Você pica as folhas, pega uma colher de sopa de folhas e coloca na água fervendo, abafa e depois na hora que esfriar você toma o chá. Toma esse chá aí três vezes por dia, tá? Você vai usar uma xícara três vezes ao dia. E o outro procedimento que você vai utilizar é o amido, o amido de mandioca, que na verdade é o polvilho, polvilho doce. Você vai usar o polvilho doce. Você vai colocar uma colher das de chá na água, vai mexer e vai tomar. Isso é chamado amido resistente, porque ele não foi aquecido. Esse tipo de amido, ele não vai ser absorvido pelo seu intestino, como glicose. Agora, se você aquecer ele, aí ele já entra como glicose. Mas como você não vai aquecer, ele vai passar direto para o intestino grosso. E no intestino grosso, ele vai fazer um trabalho muito interessante, que é alimentar as bactérias que estão no seu intestino. Alimentando as bactérias, quem vai fazer o serviço de melhorar essa coisa que você está tendo de diarreia são as bactérias que vão ser alimentadas pelo polvilho. Ou seja, é um efeito por tabela, tá? Então, todos os alimentos, todos os procedimentos que você usar que vai alimentar as bactérias do seu intestino, vai acabar gerando o mesmo benefício. Isso é válido aqui para o caso do amido, do polvilho, mas é válido também para todos os prebióticos, que são muito interessantes também nesse caso. Acabei te dando três dicas aqui, né? Então, isso é muito interessante. Primeira dica foi o chá das folhas da goiaba. Segunda, o amido da mandioca, que é o polvilho doce, sem aquecer, não pode aquecer. Vai tomar ele na água. E o terceiro foi de lambuja para você aqui, que todo prebiótico é bom para você melhorar o seu intestino no caso de diarreia. Agora, os probióticos, que são as bactérias propriamente ditas, elas vão melhorar o seu intestino de um modo geral. Tanto para quem tem constipação, como para quem tem o intestino solto, tá? Então, essas foram as dicas de hoje desse vídeo. Conhecimentos como esse, você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. E não são poucos, não. Os conhecimentos são vastos, porque você vai estudar dois anos, são 24 meses. Nesses 24 meses, você vai aprender várias técnicas da terapia complementar alternativa, ou seja, terapias naturais que você vai usar para promover a sua saúde, para melhorar os seus quadros de doenças, principalmente doenças crônicas. E além disso, você vai estar colocando no seu currículo acadêmico mais uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E olha só, você pode estar colocando mais essa profissão no seu currículo. Você pode, quem sabe, ter a sua clínica, abrir a sua clínica e atender os seus clientes, pacientes. E isso, fazer desse modo e estilo de vida natural, um modo de você também ganhar dinheiro, porque é uma profissão. E no final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online e as aulas também são ao vivo. Veja o que diz o meu amigo Fernando Betete sobre a Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br.